Já voltamos e eu vou dar preferência aqui pra Kelly Oliver, tá? Que ela é do Instagram, fez pergunta aqui. Existe a possibilidade de alguém não ser hipnotizado? Todos nós somos hipnotizáveis. O que pode ocorrer é de você não se permitir. Toda hipnose é auto-hipnose. Ou seja, se você não se permite, não vai ser hipnotizado. Isso é pra tudo na vida, né? Tudo na vida. Existem pessoas que entram, existem hipnoidal, leve, médio, sonambúlico, que são graus que a pessoa atinge no estado hipnótico. Mas todos nós somos. Depende da permissão de cada um. Tem pessoas que chegam lá num dia, não se permite a nada, você não consegue fazer nada com ela. E na próxima vez que ela vai, você já coloca ela num estado sonambúlico rapidamente. Então, naquele momento, naquele dia... São medos também? Sim, ansiedade, né? Porque normalmente as pessoas... 95% das pessoas que me procuram é a própria pessoa que está procurando o tratamento. Então, é muito mais fácil. Você não vai me procurar pagar um tratamento e não querer. Então, é muito tranquilo você conseguir fazer o atendimento. O mais trabalhoso é quando alguém procura pra parte de trabalhar vícios, drogas, ou querer que alguém faça algo. Aí você precisa... Gagueira. Gagueira. O terceiro, né? Ah, gagueira também. Gagueira também. É, porque a gagueira está na cabeça. Ninguém nasce gago, né? Gagueira não é o que você nasceu gago. Você criou através de um trauma a gagueira. Então, a gente vai trabalhar, mas se a pessoa não quiser, ela pode fazer o bloqueio, né? A mãe leva a pessoa, a criança lá e a criança vai se boicotar o tempo todo. Ou até adulto. Ou até marido que leva a mulher, né? Ou mulher que leva... Aí o buraco é mais embaixo. Aí você não consegue, porque quem está se queixando é o outro. Mas você tem que ter um espaço também, né? Eu acredito... Eu amo respeitar o espaço do próximo, gente. Então, todo mundo é hipnotizado, só que precisa ter a permissão. Viu só, Kelly? Qual que é a outra pergunta da Kelly? Ah, tá. A outra pergunta é... Deu branco. Se a pessoa lembra a pessoa que foi hipnotizada. Ah, lembra? Se a pessoa lembra a forma que foi hipnotizada. Olha, nós aprendemos, né? Todo mundo ouve falar que hipnose, nós vimos na televisão, muito em filmes, e passa a falsa impressão de que a pessoa fica, né? Completamente. Você vai lá, vira o dedo, durma. E a pessoa simplesmente vai te obedecer e fazer tudo o que você quer. Isso é mito. Sim. É porque a gente viu muito isso na TV. Viu muito isso. A gente come uma cebola, achando que é uma maçã... Que delícia. Tudo isso é possível, porque através da hipnose, comer uma maçã, comer uma cebola, pensando que é uma maçã, é possível, porque a gente faz o relaxamento da sua parte do córtex pré-frontal aqui da sua mente, relaxa, que é o seu senso crítico, e você vai simplesmente acreditar que aquilo lá é uma maçã e não vai estar vendo como uma cebola. É possível fazer? Claro que é. Mas desde que a pessoa se permita. O que a pessoa tem que entender é que em transe, ela está consciente sempre. Ela escuta tudo. Ela ouve tudo. Ela somente vai se permitir a colar o dedo, colar o pé no chão. Como tem pessoas que não colam o dedo da mão, não colam o pé, mas na hora de entrar nas sugestões daquilo, de tirar o medo de dirigir, por exemplo, você consegue resolver na hora. Então, para ela, aquela pessoa, que nem tirar o nome de alguém. Ah, é possível fazer apagar o meu nome? É, mas se para a pessoa o nome dela é tão importante, ela faz um bloqueio, um matemático. Como é que você faz um matemático e esquecer o número? Impossível. Você vai falar para ele. Só se ele se permitir. É, mas para ele é importante. Claro. Então, é bom também saber a profissão da pessoa e dar uma perguntada, né? Porque você vai ver que a pessoa vai se bloquear. Para ela é muito importante aquilo. Então, a gente... Entra nos valores também, né? Entra nos valores, claro. Então, eu não posso chegar para uma pessoa e falar, roube a outra. Se o valor dela não é roubar, com certeza ela não vai roubar. Agora, a roubei porque eu fui hipnotizada. Não. Você... É que nem a história da desculpa da bebida, né? Ai, fiz porque eu sou bêbado. Fiz porque eu estava bêbado. E eu tenho bastante pacientes, infelizmente, que falaram para mim, ah, fiz tal coisa porque você fez. Eu falei, eu não fiz nada. Você que se permitiu. Claro. Ah, eu tomei tal atitude. Você tomou porque você quis. Sim. Né? A gente estava falando naquela hora... É legal esse senso, assim, não te cortando, mas complementando esse senso da autorresponsabilidade. A gente começar a ter as atitudes e saber que nós, gente, você é culpado de tudo que está acontecendo na sua vida. Se você está com problemas financeiros, você é culpado. Problemas de relacionamento, você é culpado. Se você está super feliz, incrivelmente maravilhoso, cheio de luz e iluminado, você é o culpado disso tudo. A gente se permite. E a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Não adianta ser vítima. Não adianta colocar a culpa no parceiro. Não. Ah, minha família, é porque eu vim daquela família. Nossa, pelo amor de Deus. Então, oportunidade está aí para todo mundo. Então, você pode ser 100% culpado da sua felicidade. É o que eu escolho. Eu sempre falo uma frase que eu adoro muito. Você está onde você se coloca. Também acredito muito nessa frase. Mas eu estou... Você está porque você se colocou nessa situação. Pode ser a pior. Vamos ter um intervalo com essa frase? Vamos. E a melhor. Vamos pensar positivo. E a melhor. Tomara que no seu caso seja a melhor. Tá bom? Se não for, tem como a gente melhorar. Então, continua aqui no segundo bloco. No segundo não. A gente já está conversando há um tempão, gente. Vai para o próximo vídeo ou continua depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.